Já tá na hora, o Moção vai embora! Já tá na hora, o Moção vai embora! Já tá na hora, o Moção vai embora! Já tá na hora... Pegada! É um K, um B e um X! Carbosse! Obrigado pela audiência, entra aí no site, quer acompanhar a pegadinha, quer escutar, mandar pra alguém, quer baixar, quer ouvir os apelidando, quer gravar, quer mandar pra gente, entra no site! www.moção.com.br O ganhador de hoje do Prêmio Atenção! Você que ligou pra cá, entrou no Twitter, também ligou na caixa, ligou na caixa, mochão! Quem ganhou um curso de como instalar uma caixa de som numa ambulância, o curso saiu para se virir no canapé! Opa! Meus parabéns, se virir no canapé! Se virir no canapé! Muito bem! Muito bem, galera, parabéns, se virir no canapé! Você tem duas horas pra sair daí, vir buscar o plano aqui! Vai ser muito importante uma ambulância com caixa de som alta pra ajudar o doente na rock para a gente! É, no curso também vai ensinar a tocar funk dentro da ambulância! Velocidade 5! É um carimbózinho, é bom! Tinha um cabelo preto parecendo uma azeitona! A mulher errou na tinta, ficou loura igual Madonna! Madonna, Madonna! Vai correr uma maratona! Madonna, Madonna! Deixa de ser paradona! Madonna, Madonna! Baba óleo de Mamona! Madonna, Madonna! Ficou loura e valentona! Isso, loura! Vixe, loura! Além de loura é pedona! Isso, loura! Vixe, loura! Arre, égua! Mas nós, dona Jacenira, nós tá falando? É. Ah, dona Jacenira, Jacenira... Ah, eu conheço a senhora, né Jacenira? Jacenira... Tem morada onde? Tem morada onde? A senhora já andou aqui em casa e tudo! Na sua casa? Sim! E onde é a sua casa? É aqui, no bairro aqui, que é onde tem uma rua, que é a calçada em frente da casa, onde tem um poste! Não, eu conheço demais! A senhora, Jacenira, né? Que porra chama de Madonna, né? Ai, tu mano, c***, seu viado, né? Que que tu quer que você tenha ergonha pra cá, seu viado? Seu viado, seu viado, tem vergonha! Bonha! Alô! Diga aí, Madonna, moça! Ih, seu filho de uma erga, seu filho de rap... Da raiz da... Seu viado, seu vergonha! Meu marido tá pertinho de mim aqui, seu viado! Ei, onde é que show, hein, Madonna? Seu filho de uma erga, seu filho de rap... Da raiz da tu, teu c***, seu filho de uma erga! Meu marido tá pertinho de mim aqui, meu marido quer falar contigo, já já! Vou passar pra ele, tá? Da raiz da p***, seu filho de uma erga! Da raiz da teu c***, os viados, seu vai tolo! Seu filho de rap... Seu viado, tem vergonha! Boa, hein!